Viado? DJ Lucas Powerson? Fudeu! Diz que é mais mais a quebrada poçante do novo pisante de mil Diz que é bala a mulherada que coisa igual a você nunca viu Diz que o poder das trações faz adquirir qual ele quiser Diz que a morena prefere a Cayenne, a loira uma santa fé Diz que com um objetivo traçado por reina ela veio dizer Diz que tá contagiada por uma doença chamada você Diz que não foi intenção fazer a menina se apaixonar Diz que só quer te ver bem, mas não tão bem quanto ele pode estar Diz que na lábia de bate ou apanha a disputa, ela não venceu Diz que não diz que me disse as regras do jogo, quem dita sou eu Diz que não diz que me disse as regras do jogo, quem dita sou eu Diz que não esquece que no final da noite o resumo é na minha cama Diz que não corre e também não explana que o contexto disso tudo Foi uma transa diz que tem esperança de me ter uma aliança Diz que seu erro foi ficar na lembrança Diz que não esquece que no final da noite o resumo é na minha cama Diz que não corre e também não explana que o contexto disso tudo Foi uma transa diz que tem esperança de me ter uma aliança Diz que seu erro foi ficar na lembrança Diz que é mais mais a quebrada poçante do novo pisante de mil Diz que a bala mulherada que coisa igual a você nunca viu Diz que o poder das trações faz adquirir qual ele quiser Diz que a morena prefere a Cayenne a loira uma santa fé Diz que com o objetivo traçado correndo ela veio dizer Diz que tá contagiada por uma doença chamada você Diz que não foi intenção fazer a menina se apaixonar Diz que só quer te ver bem mas não tão bem quanto ele pode estar Diz que na lábia de bate ou apanha a disputa ela não venceu Diz que não diz que me disse as regras do jogo quem dita sou eu Diz que não diz que me disse as regras do jogo quem dita sou eu Diz que não esquece que no final da noite o resumo é na minha cama Diz que não corre e também não explana que o contexto disso tudo Foi uma transa diz que tem esperança de me ter uma aliança Diz que seu erro foi ficar na lembrança